Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-do-tu-do Tu-tu-tu-no Tu-tu-na 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 e mais Quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Ver Na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-do-ru-tu-do Tu-tu-na-u 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 Tu-tu-le-ia Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Que na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro rir Quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Ver Na vida algum motivo pra sonhar Ter o sonho todo azul Azul da cor Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Se o mundo inteiro me pudesse ouvir